E hoje em Rio Preto está rolando seleção de emprego para os moradores do Lealdade e Amizade. Joyce Cremonese está por lá e ao vivo tem as informações para a gente. Tudo bem, Joyce? Bom dia para você. São quantas vagas? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham. São um total de 45 vagas imediatas. As entrevistas iniciaram às 8 horas da manhã e olha, já tinha uma fila enorme. Tanto que a previsão era de ser realizadas 120 entrevistas. Eles tiveram que aumentar esse número por causa dessa demanda de pessoas em busca de uma oportunidade. Eu vou conversar agora com o Adão Moraes, que é presidente da INCOP. Adão, qual é o principal objetivo dessa parceria com esse frigorífico? Boa tarde. Boa tarde, Joyce. Boa tarde a todos que nos assistem. O objetivo é cumprir um dos objetivos do projeto social Espaço de Ver Bem. que é destinado a empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida, faixa 1, para aquelas famílias de menor renda. Então, cumprindo esses objetivos, a JBS verificou o nosso projeto aqui e entrou em contato para que pudesse usar esse espaço para promover essa seleção de pessoas, o que veio de encontro a exatamente o que nós buscamos, que é capacitar pessoas. Então, nós temos cursos aqui de capacitação para geração de renda, né? E um dos outros objetivos é colocar essas pessoas no mercado de trabalho, inserir essas pessoas no mercado de trabalho. Então, a importância disso. Nós, com isso, nós conseguimos diminuir o déficit de pessoas empregadas. Nós fazemos isso em parceria com a Secretaria Municipal de Trabalho, que estava aqui, inclusive o Edmilson passou por aqui, para que trabalhemos interagindo com outras secretarias. É assim que o projeto funciona. O projeto funciona interagindo com as demais secretarias afim, aquilo que é de cursos de recreação, com Secretaria de Esporte, de Cultura e emprego. Emprego é uma das coisas que mais nos chama a atenção, uma das coisas que mais nós desejamos. É inserir essas pessoas, promover o bem-estar dessas pessoas. Isso é o que o prefeito quer, né? O prefeito Edinho busca isso. Em todos os projetos sociais, que a gente busque a interação das pessoas, que busque a promoção dessas pessoas, o bem-estar dessas pessoas. E emprego é isso, promover o bem-estar dessas pessoas. Então, a importância dessa empresa, e nós aproveitamos aqui para pedir para que outras empresas também busquem essa parceria conosco, com a Secretaria de Trabalho, para nós agirmos juntos. Nós temos dois outros projetos funcionando lá no Nova Esperança e no Solidariedade. Nós estamos falando com a JBS. Venha, vamos fazer mais seleções dessas, quem sabe? Tá ok, obrigada, Adão. Então, é uma oportunidade para quem está em busca de um trabalho.